Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo a gente vai se aprofundar sobre as cantigas trovadorescas de amor, amigos, carne e mal dizer. Se você não assistiu a aula anterior, para o vídeo agora, volta e veja o contexto histórico do trovadorismo antes de iniciar o estudo mais aprofundado a respeito das cantigas. O primeiro passo é entender o que são essas cantigas antes de a gente fazer a análise das características de cada uma delas e de vermos alguns exemplos de cada uma delas. As cantigas trovadorescas são cantigas feitas em língua galego-portuguesa, um português muito antigo, que mistura uma parte da ideia do castelhano com o francês. As cantigas de amor, que têm uma origem mais provençal, são mais difíceis de serem lidas, e as cantigas de amigo, que são mais ibéricas, são mais fáceis hoje de serem lidas e traduzidas. É importante lembrar que quem produzia essas cantigas eram nobres, que ficaram conhecidos como trovadores, e esses nobres compilavam suas cantigas em luminuras, que foram armazenadas posteriormente em cancioneiros. É importante lembrar também que outros artistas interpretavam as cantigas produzidas por nobres, poderiam ser membros da alta nobreza, inclusive, por exemplo, El Rey Dom Diniz. Esses artistas produziam na seguinte ordem de importância. O primeiro, o Segréu, que era um nobre que produzia também, às vezes, as cantigas, embora não tivesse tantas posses, tanto poder em relação aos membros da monarquia. Seguido, por exemplo, de um Jogral, que era um nobre de uma importância um pouco menor ainda. Depois, por fim, o Menestrel. E, por último, a Soldadeira, que geralmente fazia um back vocal ali, a voz de fundo, ou repetia os refrões das cantigas. As cantigas são divididas em dois grandes grupos, os grupos das cantigas líricas e das cantigas satíricas. Nas cantigas líricas, a gente tem as cantigas de amor e de amigo. As cantigas de amor e de amigo se diferem principalmente em relação ao eu lírico. As cantigas de amigo têm eu lírico feminino e as cantigas de amor têm eu lírico masculino. O importante é separar o eu lírico do indivíduo que escreveu a cantiga. Por exemplo, as cantigas de amigo têm eu lírico feminino, mas quem as produzia eram nobres homens da alta corte. Todas as cantigas, na verdade, foram produzidas por homens nobres. Então, o que varia entre a cantiga de amor e de amigo é apenas o eu lírico, ou seja, apenas a voz poética, aquela voz que fala na cantiga. As cantigas líricas e todas as outras também têm como marco inicial a cantiga de Ribeirinha, a cantiga de Guarvaia, de Pai e Soares de Taverós. Essa primeira cantiga, que é uma cantiga de amor, marca o início desse período histórico do trovadorismo, que vai durar durante muito tempo até perder força lá no humanismo e no renascimento. A gente vai estar completamente extinta a produção das cantigas trovadorescas. Quais são as características principais das cantigas de amigo? Essas são as mais fáceis de serem traduzidas, são as mais fáceis de serem entendidas, porque estão num galego-português de origem mais ibérica e se parece muito com o português contemporâneo. Principalmente o de Portugal, não o do Brasil. Mas é muito fácil da gente conseguir ler, entender e traduzir essas cantigas. Esteja atento que as cantigas de amigo, a principal característica é eu lírico feminino. A voz do poema é uma voz feminina. Geralmente lamenta a ausência de um amado, que vai ser chamado de amigo, mas novamente esse amigo é o enamorado, que prometeu, que jurou amor eterno e simplesmente desapareceu. Esse lamento, às vezes, ele ocorre, por exemplo, para as ondas do mar de Vigo, que a gente viu na última aula, vamos ver de novo o poema. Ele pode acontecer para a natureza, para os pinhos, para as florestas, ou para a entidade religiosa, ou para as amigas, para as irmãs, ou para a mãe, Nossa Senhora que seja, é sempre esse lamento da ausência do amado. Essa quase sempre é a temática das cantigas de amigo. Varia ser as barcarolas que falam sobre o mar, as cantigas de bailadas que são sobre amigas que vão aos bailes e frequentam os eventos sociais no período da Idade Média, mas no geral, quase todas elas é sobre o lamento, sobre a ausência de um amado que jurou amor eterno e desapareceu. Nas cantigas de amigo, muitas vezes o amor é possível de ter sido realizado no passado e agora ele está ausente, ao contrário das cantigas de amor que eu explico mais adiante. Outra coisa importante das cantigas de amigo é lembrar que elas usam muito refrão e paralelismo, elas repetem muito, a gente vai ver isso na prática, nos exemplos que eu separei para a gente poder dar uma lida. Isso facilita muito a memorização dessas cantigas, elas são mais esteticamente simples, bem repetitivas mesmo, bem facinhas de serem decoradas mesmo. Outro ponto importante é lembrar que o ambiente é quase sempre um ambiente campesino, um ambiente campestre, afinal, elas estão relacionadas aí à natureza, às ondas do mar, às flores dos pinhos, os campos, as florestas, ou esse lamento aí da ausência do amado. Então, cantigas mais simples com o eu lírico feminino. Decore, o eu lírico é feminino, mas quem produzia é um trovador. Cuidado para não se confundir, isso é muito determinante na identificação da cantiga, se ela é de amor ou de amigo. Cantiga de amigo, trovador produzia, mas a voz poética é uma voz feminina. Veja, ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e aí Deus se verá cedo. Esse e aí Deus se verá cedo quer dizer sim, e tomara Deus que ele venha logo, tomara Deus que ele volte logo. Perceba, esse eu lírico feminino lamenta a ausência do amado, e está perguntando para o mar, para o mar de Vigo, onde que ele está, onde está o amado dela que sumiu, que talvez tenha viajado, sei lá, de barco, e nunca mais retornou. Ondas do mar levado, o mar levado não é o mar que é custosinho, que apronta muito, o mar levado é o mar agitado, se viste meu amado, e aí Deus se verá cedo. Veja, o paralelismo, a gente tem versos que são quase todos iguais, que correm como linhas paralelas, mas que o finalzinho se altera. Isso facilita muito a memorização. Veja, ondas do mar de Vigo, mudou ali de Vigo. Ondas do mar levado, mudou ali só o levado. Depois na estrofe seguinte, se viste meu amigo, e na última, se vistes meu amado. Então existe esse paralelismo muito marcante. Além disso, a gente tem o refrão, que é aquele verso que sempre reflete, geralmente no final da estrofe. E aí Deus se verá cedo, e aí Deus se verá cedo. Repete nas quatro estrofes da cantiga. Muito fácil de decorar. E aí o meiozinho também é um certo paralelismo. Vamos ver o poema inteiro, então. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e aí Deus se verá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e aí Deus se verá cedo. Se viste meu amigo, porque eu suspiro. Olha, suspirando, tá lamentando, e aí Deus se verá cedo. Se viste meu amado, porque, ei, grão cuidado, aquele que eu preocupo tanto, que eu quero cuidar tanto. Poema bem característico. Vamos ouvir mais um trechinho de Ondas do Mar de Vigo, agora regravado por outro grupo, e a gente segue com mais um exemplo de cantiga de amigo. Acompanhe comigo. Ondas do Mar de Vigo, se viste meu amado, e aí Deus se verá cedo. Outro exemplo que a gente pode apresentar de cantiga de amigo, que é bem marcante, é bem fácil de notar todas as características que eu comentei, é Ai Flores, Ai Flores do Verde Pinho, Del Rey Dom Diniz. Veja, os mesmos traços, o mesmo tamanho, a mesma estrutura de Ondas do Mar de Vigo, de Martin Kodax. Então, as cantigas de amigo, elas têm estrutura muito parecida, é fácil identificar depois que fica habituado a essas cantigas. Veja, Ai Flores, Ai Flores do Verde Pinho, Veja o paralelismo. Ai Flores, Ai Flores do Verde Ramo, Se saberes novas do meu amado, Ai Deus eu é. Esse Ai Deus eu é, esse suspiro, né? E aí Deus? O que que pega? O que que rola? Esse suspiro aí, ele repete como refrão, no final de todas as estrofes, da mesma maneira como ocorreu em Ondas do Mar de Vigo, da mesma maneira como ocorre em muitas outras cantigas de amigo. Lembrando, o eu lírico sempre feminino, lamentando, nesse caso agora, para os verdes pinos, a ausência desse amado, a ausência desse amigo. Veja que essa ainda evolui um pouco mais, há um sofrimento ainda mais forte. Se saberes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, aquele que mentiu do que me havia prometido, aquele que mentiu na última estrofe, aquele que mentiu do que me havia jurado. E ai Deus, o que acontece? E agora? Eu vou passar do prazo, vou ficar pra tia. Esse lamento, esse sofrimento intenso aí, da ausência de um amado que jurou amor eterno, que às vezes, inclusive, esse amor foi realizado, e depois ele se ausenta, depois ele desaparece. Coisa muito comum, inclusive, nos dias de hoje. Vamos ouvir um trechinho também, de Ai Flores, Ai Flores do Verde Pinho. E aí a gente segue com as cantigas de amor, também, claro, com exemplos. Aquele que mentiu do que pôs comigo, E aí, Deus do que pôs comigo, se sabe, desnobas do meu amado, Aquele que mentiu do que mais jurado Ai, Deus é bom A gente fala das cantigas de amor, é bom resgatar o slide da aula anterior E falar de novo sobre a sociedade feudal A gente tem que relembrar a relação de suzerania e vassalagem Lembra? Suzerano é aquele que manda E o vassalo é um servo, ele é subserviente Ele obedece às ordens do suzerano Então isso acontecia principalmente com os senhores de terra Que tinham terras muito grandes Eles fragmentavam as terras, doavam, entre aspas Cediam direito de exploração dessas terras para outros indivíduos Esses indivíduos se tornavam, então, vassalos desse suzerano E deveriam obedecer, pagar uma parte de impostos Isso iria tanto para terras como cobrança de pedágios Lugares estratégicos, enfim Era uma troca de favores, mas sempre alguém que era dono de tudo Alguém que era ali o suzerano Que mandava naqueles vassalos que obedeciam Às vezes a terra era tão grande Que o próprio vassalo poderia contratar outra pessoa Para ajudar a cuidar, dividir com outro E o vassalo teria, então, outro vassalo para ele Seria suzerano também Mas ainda seria vassalo do senhor de terras original Que dividiu ali, fragmentou as terras com ele Muito bem As cantigas de amor, elas têm por característica principal Eu lírico masculino Lembrando, cuidado para não se confundir Todas as cantigas são produzidas por trovadores Mas é bom deixar em mente que a cantiga de amigo Ela tem o lírico feminino A cantiga de amor tem a voz poética masculina Às vezes é comum, inclusive, termos como Mia senhor aparecendo as cantigas de amor Mia senhor quer dizer minha senhora Porque lá no galego português a palavra senhor Não tinha variação de gênero Isso confunde muito o aluno que está com falta de atenção Na leitura, na tentativa de interpretação ou tradução de uma cantiga Então, cuidado Mia quer dizer minha Então, minha senhor seria minha senhora Identificando o eu lírico Fica fácil identificar se a cantiga é de amor ou de amigo Isso já resolve quase todas as questões De trovadorismo, dos vestibulares e do Enem O que você tem que ter em mente É que a cantiga de amor, além disso Ela é mais rebuscada, ela é mais complexa Ela não tem tantas repetições Quanto as cantigas de amigo Esse eu lírico masculino Então, voltando à estrutura feudal Ele se torna uma espécie de vassalo De uma mulher que seria suzerana dele Não economicamente Mas essa relação de amor servil Esse amor agora Ele é impossível É um amor que acontecer nos ambientes da corte, do palácio Esse trovador se declara Para essa mulher que é inatingível Que é inalcançável Esse amor não pode acontecer de espécie alguma Às vezes porque Havia uma diferença de poças de nobreza De trito de terra Ou porque essa mulher já era casada Enfim, N motivos Mas esse eu lírico Ele vai se declarar apaixonado E vai servir essa mulher Mesmo assim Mesmo esse amor sendo completamente impossível A gente vai chamar isso na cantiga De vassalagem amorosa E todo esse sofrimento de amor A gente vai chamar de coita de amor É bom lembrar que as cantigas É bom lembrar que as cantigas De amor Elas têm origem provençal Elas estão mais voltadas para o sul da França Enquanto as de amigas são mais ibéricas Essas de amor são mais difíceis de serem lidas E mais difíceis de serem entendidas Mas com certo esforço é possível compreender Se você identificar o eu lírico do poema Você já resolveu praticamente toda a questão das cantigas trovadorescas Vamos ver alguns exemplos para isso ficar bem mais claro Veja a cantiga que marca o início do trovadorismo A cantiga de Guarvaia O cantiga da Ribeirinha De um lado eu coloquei o poema Vamos dizer assim A cantiga original em galego português E de outro lado a tradução Só para você poder atirar de curiosidade Quando baixar o material Poder fazer um comparativo aí Acompanhe comigo então A leitura da cantiga da Ribeirinha Ou da cantiga de Guarvaia De Paios Soares de Taiverós No mundo não sei se conheço Quem se compare A mim quanto eu viver como vivo Pois eu morro por vós e ai Paios da senhora Veja na original tá Mia senhor branca e vermelha Seria pálida senhora de face rosada Então mia senhor, mia senhora Se tá falando minha senhora É um homem que fala com a mulher Identifiquei que esse eu lírico é masculino Já resolvi a questão Já posso procurar a resposta nas alternativas Provavelmente vai ter uma relação com isso Quereis que eu vos trate quando eu vos vi sem manto Que eu vi essa mulher aí Em roupas mais de baixas Roupas mais íntimas aí Infeliz o dia que eu acordei Que então vos vi linda E minha senhora desde aquele dia Ai, as coisas ficaram mal pra mim E vós, filha de Dom Pai Muniz, tendes a impressão De que eu possuo roupa luxuosa para vós Pois eu, minha senhora de presente Nunca tive de vós nem terei O mínimo de uma correria Quer dizer, ele vai ter o mínimo de presente O mínimo de atenção Esse amor é distante Esse amor é impossível Mas ele tá apaixonado por aquele maldito dia Que ele viu essa senhora tão linda E ele se apaixonou por ela Que ele viu ela sem o manto E acabou se apaixonando e se encantando por ela Outra cantiga que a gente pode vir de exemplo É o que eu vos nunca cuidei a dizer De Dom Diniz El Rey Dom Diniz Acompanha comigo também a leitura O que vos nunca cuidei a dizer Com gran coita Essa coita, esse sofrimento amoroso Senhor perceba Esse senhor é a senhora Esse senhor é essa mulher amada inatingida Vou lhe direi Porque me vejo já por vós morrer Olha, esse morrer por amor Que vai ser tão recuperado Na literatura posteriormente Começa a surgir aqui As suas origens aí As suas raízes Nas cantigas de amor Esse sofrimento tão intenso e amoroso Cá saber diz que nunca vos falei De como me matava vosso amor Esse amor que ele nunca comentou sobre ele Que é matando ele ali aos poucos Cá saber diz bem que de outra senhor Que eu não havia pavor nem Quer dizer, ele não vai se apaixonar Por nenhuma outra mulher A não ser esta Depois você pode baixar o material E tentar aí fazer a tradução Da cantiga inteira Vamos ouvir um trechinho dessa cantiga Depois a gente continua com a aula Com as cantigas de Escárnio e Maldizer Por fim, a gente encerra a aula, claro, também com exemplos A gente pode falar das cantigas satíricas Que é o segundo grupo Lembra lá do início da aula A gente tinha as cantigas líricas de amor e amigo Então a gente tem outro grupo Que são as cantigas satíricas de Escárnio e Maldizer São cantigas que servem para ofender Diretamente ou indiretamente Usam de linguagem mais chula De palavrões De ambiguidades aí Para atingir alguém com algum objetivo específico As cantigas satíricas Fica fácil classificá-las porque E identificá-las também Inclusive pelo teor do conteúdo O que separa as cantigas de Escárnio e Maldizer Essencialmente as cantigas de Maldizer Vão dizer o nome de alguém E esse alguém vai ser literalmente maldito e nomeado Ele vai ser identificado nessa cantiga Ele vai ser citado nominalmente Vai aparecer de quem se trata E a cantiga de Escárnio Ela já mais na indireta O nome da pessoa que é escarneada Que é criticada não aparece Ela mais vai jogando na amiguidade Ela dá a entender só quem que é O nome não é jamais registrado Isso que difere uma cantiga de Escárnio Basicamente de uma cantiga de Maldizer Que cita o nome Que vai maldizer literalmente alguém Com o registro ali Com o nome citado no poema Nós temos uma cantiga de Escárnio, por exemplo Que é uma crítica a um dono de um cavalo Que não cuida do próprio cavalo Essa feita por João Garcia de Guilade Veja Um cavalo não comeu Há seis meses nem se ergueu Mas promulgou a Deus que choveu Cresceu a erva E percabo se passou E já se leva Aí um refrãozinho Esse já se leva Que é resgatado ali Das cantigas De amigo Quer dizer Cresceu a erva Isso quer dizer Que o mato cresceu O capim cresceu E o cavalo conseguiu Se cuidar sozinho Veja Seu dono não lhe buscou Cevada nem lhe ferrou Quer dizer O dono não buscou nem cevada Nem cuidou das ferraduras Nem do casco do cavalo Mas um bom tempo Voltou A erva nasceu O capim cresceu E já se passa Quer dizer É uma crítica a alguém Que não cuida dos próprios bens Que não cuida dos próprios animais Isso é um exemplo De cantiga de escárnio Veja O dono do cavalo Ele não Ele não é nomeado E por fim Para a gente encerrar A aula de hoje Uma cantiga de mal dizer Como exemplo Que vai citar Aí o nome Do indivíduo Que é criticado Veja Trovas não fazeis Como provençal Mas como Bernardo do Bovanal O vos trovador Não é natural Ai de vós Como ele E o demo aprendestes Ele está citando O nome do indivíduo Que está fazendo críticas Falando que ele é um péssimo trovador Essa cantiga de mal dizer Escrita por Dom Afonso X Rei de leão E castela Se você assistiu a aula Até o final E gostou dessa aula O material está na descrição do vídeo É só fazer o download do PDF Claro Lembre-se de curtir o vídeo E de ativar o sininho Nas descrições Para receber notificação De todas as aulas Que estão vindo em sequência Estou tentando gravar O máximo de aulas possível Para renovar tudo E atualizar todas as aulas Aqui do canal E é claro Como sempre Bons estudos E até mais E até mais